Música Termina na próxima quarta-feira, 31 de maio, o prazo para que os interessados em compor o quadro de conselheiros tutelares em Coromandel façam suas inscrições. A escolha dos membros será composta por prova e avaliação psicológica. E após essas duas etapas, os candidatos terão que se submeter à escolha da comunidade coromandelense. As inscrições iniciaram agora dia 15 de maio e vão até dia 31 de maio. Estão sendo feitas as inscrições aqui na sede da gestão de inclusão social, das 13h às 17h. O edital do processo seletivo está disponível nas redes sociais, principalmente no site da Prefeitura Municipal. Esse ano a gente está com uma mudança na forma de como vai ser. Nós teremos a prova escrita que será realizada em Patos de Minas no dia 25 de junho. A gente fez a contratação juntamente com outros municípios da Faculdade Unipam. Após a prova escrita, nós teremos a avaliação psicológica que será agendada posteriormente. E aqueles aprovados na prova escrita e na avaliação psicológica, eles iniciarão o processo de campanha eleitoral. Esse ano, os conselheiros serão escolhidos através de voto da própria população do município. Os candidatos devem preencher os requisitos exigidos pelo certame no ato da inscrição. Para se candidatar ao cargo de conselheiro tutelar, o candidato deve apresentar comprovantes de idoneidade moral. Apresentando comprovação de certidão cível, de antecedentes criminais e também estar em dia com as suas obrigações eleitorais. Além disso, o candidato deve comprovar no ato da sua inscrição o seu curso superior, porque é um pré-requisito muito importante nesse concurso. Além disso, ele deve residir no nosso município há pelo menos dois anos e também comprovar experiência mínima de dois anos com esse público de crianças e adolescentes. Obrigado.